Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular, vai! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula pula sem parar Mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima, mão pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Roda o braço e bate palma, roda o braço e bate palma Roda e bate palma, roda e bate palma Agora desce, 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 desce Agora sobe, 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 sobe Agora desce, 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 desce Agora sobe, 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 sobe Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, pula, pula sem parar Pula de um pé só, roda de um pé só Bate palma de um pé só Faz carita de um pé só Vai, pula de um pé só Roda de um pé só Bate palma de um pé só Faz carita de um pé só Pula pra lá, pula pra cá Pula parado só, não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, pula, pula, separa Mão pra cima, mão pra baixo Mão pra cima, mão pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Roda o braço e bate palma, roda o braço e bate palma Roda e bate palma, roda e bate palma Agora desce, 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 desce Agora sobe, 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 sobe Agora desce, 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 desce Agora sobe, 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 sobe Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, pula, pula sem parar Pula de um pé só, roda de um pé só Bate palma de um pé só Faz carita de um pé só Vai, pula de um pé só Roda de um pé só Bate palma de um pé só Faz carita de um pé só Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, pula, pula sem parar Pula pra lá, pula, 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 pula Pula pra lá